E tropinha? Tropinha, alguém é vindo? Calzinha no ar já, hein? Estou a calça no ar, viu? E tropa? Estou não ouvindo, tropinha? Ouvindo, tropa? Pode ir para. Ei, objeto é ação. E aí, objeto é ação. Cal do jogo, cal do jogo. Cal do jogo, tropa? Cal do jogo. Aí, está no... Está em live já. Começou já a live. Divulga aí, tropa. A live aí. Tá no... Está em live já. Começou já a live. Ae, troquei, troquei. Ae, troca. Agora estamos ouvindo, agora estamos ouvindo. Está em live já. Entra lá, dá um like lá, tropa. Vai, tropa. Entra lá, dá um like. Oxe, não está mais em live. Como assim, caiu a live? Caiu a live. Iiii... Está ouvindo, está ouvindo? Você está me ouvindo? Você está ouvindo para mim? Eu estou ouvindo. E aí, vai, 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 Obrigado. 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 Ok. Eita, baixa um pouquinho aí pai, trezão. Tropinha, deixa o likezão. Deixa o likezão, tropinha. Deixa o like, tropa, deixa o like, 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 like. Deixa o likezão aí tropa, deixa o likezão. Deixa o like tropinha, deixa o like. Like, like, like Pessoal, o meu tem três pessoas assistindo o drop Calma aí, drop Deixa eu ver aqui Deixa o like, dropinha Deixa o like Qual foi, dropa? Qual foi? Tá uma vizinha aí, insana Tá aí, dropa Comenta aí, dropa Deixa o like Comenta, dropinha Comenta Tô olhando aqui Ai, vizinha Pelo tablet Vocês não tão comentando, dropa Vocês não tão Acho que é um P40 aqui, dropa Dropinha, deixa o likezão Comenta aí, dropa Deixa o likezão Comenta, dropa Comenta Comenta Comenta, dropinha Por favor aí, dropa Comenta Não posso ouvir, dropa Bugou aqui Bugou aqui o microfone Não consigo ouvir Oi, eu não tô ouvindo ele, mano Ele não tava falando, mano Eu acho Flexão aí, dropa Flexão Deixa o likezão Tem que fazer Não pode ouvir Meu, a colar . . . a minha primeira trocação zinho e o pai o zeta a cair na live toda hora do o que não vai ver toda hora e tropa mas é nóis aí para aqui tropinha para ver tropa calmou aí e como é que eu vou estar lá não voltou a troca Mancada, tropa Não voltou o Free Fire Que isso, tropa Que isso Tropinho Tô nesta a lenta, tropa Desculpa Tá lenta demais entre a gente aqui, droga. Calma aí, droga. Tá lenta demais, droga. Tá lenta demais, droga. Tropinha. Que isso, droga. Ninguém pode ajudar a nós aí. Tem que tá ruim demais, droga. Esquece. Que isso, droga. Esquece. Seiscentos e vinte de ping, tropa. Foi mal aí. A live vai cair. Não colabora, tropa internet. A internet nem sempre colaborando. Que isso, droga. 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 Seu louco, tropa. Deixa o iqzão. E aí E aí E aí E aí Voltei tropinha, voltei Voltei tropa Deixa o like, like, like Tá no YouTube aqui pra ver se tô Tô lá de mesmo tropa Deixa eu ver aqui pra ver se eu tô lá de mesmo tropa Se eu tô lá de mesmo tropa Vou estar lá de mesmo tropa Seus cara tá indo já tropa Tô moscando Depois eu pego aí mãe Você não queria aí Acho que vai ficar lá na guarita Aí tropa tapete Tanta tapete